Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Artur Loznak, estou aqui no TC, aqui na parte de fundos ambiliários, e hoje eu trouxe o time da Zavit, o Daniel e o Eduardo, para conversar um pouco sobre os fundos da casa. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, se vocês puderem começar a conversa falando um pouco da Zavit e um pouco também do histórico de vocês também. Obrigado por nos receber aqui hoje na tarde, Artur, sempre um prazer. Sou o Daniel, o gestor do fundo do Zav11, minha carreira um pouco mais variada, então tenho graduação em física e na física a gente aprende a olhar com todas as questões de vários ângulos, assim, para encontrar a solução acho que mais completa. E trabalhei depois em varejo, logística, incorporação imobiliária e consultoria. Na consultoria a gente viu, para destravar valor para o cliente, um lugar que tinha uma reserva muito boa era no imobiliário. e acabei me especializando nisso, de olhar para esses ativos imobiliários das empresas. E em 2018 fundamos a Zavit. Então, a Zavit foi fundada com a ideia de ir para o outro lado da mesa. Então, agora com o capital proprietário, a gente conseguiu o funding de alguns family offices para cuidar exclusivamente da parte imobiliária e destravar valor para os outros agora. Nesses quatro anos, a gente fez mais de 400 milhões entre dívidas e tijolo. E ano passado, a gente consolidou toda a estratégia de tijolo no fundo. Então, a gente criou o fundo. E esse ano, agora, no segundo semestre, a gente decidiu disponibilizar esse fundo para o público em geral. Então, a gente listou na B3 com a ideia desse movimento de pegar e disponibilizar a estratégia que era proprietária para o público em geral. Do meu lado, obrigado pelo convite. Loznak, acho que nos últimos seis, sete anos eu trabalhei na parte de M&A, fusões, aquisições e estruturação de dívida. E como o Daniel comentou, é muito curioso como as empresas brasileiras ainda são patrimonialistas. Então, metade das transações acabavam envolvendo um imóvel ou vamos tirar o imóvel do CNPJ operacional, vender separado numa holding patrimonial, vamos fazer um seu Lisbeck, fazer um BTS. Então, a gente acabou fazendo recorrentemente dentro de transações de M&A e de dívida o imobiliário. E aí, quando o Daniel me chamou eu me juntei a Zavit desde o começo. Acho que realmente, muita empresa tem algum problema, às vezes, de dívida, de pagamentos ali e descobre, entre aspas, que tem um tesouro lá dentro que pode monetizar. Realmente, o imóvel, além de questão do tributário e fiscal, mas acho que o imóvel é uma coisa muito mais fácil de monetizar, com BTS, que seja. Perfeito. Até na questão de dívida, no final do dia, acho que a maioria das dívidas tem um colateral que é o imobilizado, no final, que permite taxas melhores ou volumes maiores para a empresa. Certo. E assim, olhando para frente, acho que vocês pensam em fazer um produto de dívida ou vão seguir com um produto de tijona? A gente está estruturando já um produto de dívida, porque dívida a gente já estrutura na empresa, só que a gente ainda não consolidou dentro de um fundo. E o mesmo movimento que a gente fez, a gente está agora estruturando para a dívida para o primeiro semestre do ano que vem. Esses 400 milhões que o Daniel comentou que a gente fez, 150 milhões mais ou menos foi na parte de crédito estruturado via Cris. Então, agora é criar esse veículo para tombar essas operações e aí crescer o fundo. Certo. E assim, olhando para os aviões que vocês listaram agora recentemente, qual é a proposta do produto ali? O que entra no fundo? O que não entra no fundo? Acho que é bom vocês terem controle do ativo ou realmente a gente vê alguns fundos também tendo participação minoritária, ativos mais maduros? Qual é a cabeça de vocês para o fundo? Eu acho que a estratégia dos aviões vai ser o nosso veículo exclusivo de tijolo, só que dentro de tijolo ele vai abordar todas as classes de ativos. Então, renda urbana, office, logístico e industrial. Hoje, até curiosamente, a gente já tem todos os perfis lá dentro. A gente está hoje mais ou menos com 200 milhões de ativos, sendo metade logístico, uns 40% industrial, 10% office e o restante o resíduo renda urbana. Hoje, só para dar um panorama também no fundo, 90% dos contratos atípicos, 85 mil metros de área bruta alocável e aí com prazo médio de contratos ali para a casa dos nove anos. 50% do fundo hoje vence em 2036. E qual que é a nossa estratégia? É ter um viés muito anticíclico. Uma palavra bonita de falar, mas o que significa na prática? Eu acho que quando o mercado estava, você vivenciou para caramba isso. Em 2020, 2021, o mercado estava inundado de liquidez. Emissão atrás de emissão, a gente via bons ativos em concorrência, só que os preços que estavam sendo fechados os negócios, a gente não estava achando que fazia sentido para a gente. E a gente nunca teve essa necessidade de alocar por alocar. Então, a gente falou assim, vamos ficar um pouquinho mais parado agora. Em compensação, final de 2021 e 2022, o mercado fechou. Pouca gente na ponta compradora, taxa de juros na máxima, NTNB na casa de 6%. E aí, quando a gente acelerou as aquisições e comprou a maioria do nosso portfólio, que isso permitiu um poder de barganha muito forte para a gente, porque tinha pouca gente na ponta compradora e muita gente precisando vender e conseguir comprar bons imóveis que a gente via antes, só que agora a bons preços. Certo. E assim, só para ensinar, qual é a cabeça? Porque realmente, quando a gente vai falar um fundo de lá de cooperativa, uma coisa, um fundo de logística, uma outra coisa, renda urbana a outra, acho que qual é a conta que vocês fazem, para falar assim, prefiro que eu pagasse 9% no cap rate de renda urbana ou 6% no cap rate de laje cooperativa, qual que é o... Você acha que, quando a gente vê produtos separados, é mais fácil realmente comparar um com o outro, mas o tudo junto, qual que é a cabeça de vocês para entregar para o investidor? Realmente é mais cap rate? É contrato? É ativo? Qual que é o que vocês olham de principal? O que a gente olha quando a gente olha para adquirir um ativo são três pilares que tem? O inquilino, então entender quem que é a empresa, qual que é o crédito que ela tem, qual que é o interesse que ela tem em estar lá, o que que ela desempenha naquele lugar. O imóvel, então se é um imóvel líquido ou não, qual que é a função do imóvel, qual que é a localização do imóvel, o que que dá para fazer com o imóvel em si e qual que é o contrato que tem lá. Então é um contrato atípico de 15 anos? É um contrato típico que já está vencendo? E essas são as três verticais que a gente tem que olhar em cada aquisição e por ter esse histórico de mesa proprietária, o que a gente sempre faz é entender se do jeito que a gente está enxergando o ativo, com o preço que ele está e com essas três dimensões, se ele é uma muito boa oportunidade para carregar. E aí sim que a gente coloca dentro do fundo. Então lá as corporativas a gente compra quando? Com viagem de renda, já está alocado, não estamos apostando em vacância, com inquilinos que estão contentes onde estão, não é que a gente precisa fazer muita reforma para eles ficarem lá e em lugares excelentes. Então a gente comprou um prédio aqui em São Paulo, aqui do lado. Isso a gente entrou numa laje corporativa. Agora, não entraríamos em outras que fosse com uma dessas pernas um pouco mais bamba. E acho que até o cap rate acaba limitando um pouquinho da análise porque a gente prefere comprar um ativo com um cap um pouco mais baixo, só que com uma alocação que está abaixo de mercado que a gente sabe que a gente vai trabalhar e vai conseguir trazer esse yield on. Os próximos dois anos de cap rate seriam maiores. O yield on cost no final vai ser muito maior do que o cap rate que você está vendo na entrada. Exemplo Tabapuã. Tabapuã a gente comprou o ativo, os aluguéis em média estavam em torno de R$50, hoje, com 10 meses da transação a gente já está com mais de R$60 o metro. Então, o cap não demonstra a rentabilidade da transação, nesse sentido. Certo. E assim, olhando para o pacote como um todo, qual é a cabeça de vocês em termos de rentabilidade? A gente vê, mas acho que o Alianza, por exemplo, 300 pontos em cima da B para fazer aquisição, qual é a cabeça de vocês em termos de ter uma rentabilidade de alvo ali ou então realmente quando vocês falaram é mais uma questão de oportunidade e ver um yield on cost mais atrativo no futuro? A gente tenta fazer as aquisições sempre acima de IPCA mais 10 mas, de novo, isso a gente tem que olhar de uma forma um pouco mais global. Então, mesmo, a gente estava falando como exemplo da Tabapuã, quando a gente comprou estava um pouco abaixo disso. Mas, de novo, a gente sabia que o preço ia se ajustar. Então, a ideia sempre é comprar ativos que você gostaria de carregar mais do que o ativo que hoje vai mostrar alguma coisa e amanhã paga a conta. E acho que até para comentar um pouquinho da rentabilidade do fundo, o que a gente está enxergando. A gente listou o fundo em outubro, a gente já divulgou dois dividendos. Ontem foi o segundo, a gente distribuiu 1,14 por cota em outubro e agora 1,18, que dá um dividend yield em cima do preço de tela de 10,5. Então, se você olhar para pares de mercado que a gente tem de comparável, estão entregando 8, 8,5 líquido, a gente está com 200 pontos acima de carrego para o cotista. Não, realmente, 10,5 é muito atrativo. E olhando para o fundo, uma coisa que a gente vê muito também, acho que tem esses comentários, muita gente se alavancou, não era uma coisa entre aspas, feita até alguns anos atrás, muita gente se alavancou para comprar determinados ativos e depois, com ofertas adicionais ali, ia reduzir a alavancagem. Acho que com exceção é o BXR11, que sempre foi alavancado, acho que desde o começo. Mas, a cabeça de vocês ali, vocês estão com a alavancagem, é carregar a alavancagem entre aspas ali para sempre ou então realmente, vamos dizer assim, acho que a mídia que tiver uma oferta, uma possibilidade de oferta, eles reduz a alavancagem ou então realmente, vamos dizer assim, acho que passivamente o fundo vai amortizando e a alavancagem vai morrendo aos poucos. Legal, esse é um assunto que a gente gosta de falar e até convido, a gente já divulgou o relatório gerencial, a gente gosta de mostrar bem no detalhe como é que está a alavancagem no fundo, mas qual que é a nossa visão sobre a alavancagem? A gente vê com uma visão positiva, a gente acha que seguindo alguns parâmetros essenciais faz sentido alavancar e quais são eles, assim, rapidamente que a gente enxerga para alavancar ou não uma transação. Um, espelhar as características da dívida no ativo. Então, prazo, frequência de reajuste, índice de reajuste e a gente, toda a nossa alavancagem é lastreada em contratos atípicos. Então, você tem aquela previsibilidade de fluxo de caixa. Segundo ponto que a gente gosta de pagar desde sempre PMT cheia da dívida, amortização em juros, sem carência, sem parcela bullet lá na frente que a gente tem que resolver. Então, desde sempre, a gente já está tratando dessa dívida e o dividendo que o cotista está vendo já está líquido dessa despesa financeira desde o D0. E, por último, que é um ponto super importante, pra gente conseguir justificar a alavancagem internamente, é uma discussão que a gente tem sempre, a gente tem que ter um diferencial entre o custo da dívida que a gente está tomando e o retorno do ativo expressivo. Se não tiver um diferencial grande, não faz sentido pra gente ter alavancagem. Então, hoje a gente tem duas alavancagens financeiras no fundo. Uma que a gente tem uma diferença de 5% e 15% entre o retorno do ativo e o custo da dívida e a segunda de 3,87%, que são diferenças materiais quando você olha pra padrões de mercado e que no final do dia incrementam muito o retorno pro cotista. Não, realmente, porque eu acho que o ponto alavanca é justamente esse. Se você consegue tomar uma dívida, é um custo mais baixo que o ativo atirar e realmente quanto contato atípico. Então, a gente não tem grandes problemas com isso. Realmente, gerar valor pro fundo. Mas, acho que o melhor para o mercado é qual é o nível de conforto de vocês pro fundo. Qual é o... A gente vê alguns pares. Até o GGRC captou dívida com contratos atuais. Você já compra um imóvel alavancando ou você também tem isso também para uma futura compra, vamos assim, também atrelar com os recebíveis dos ativos atuais também? Então, até hoje, o que a gente tem feito foi para a aquisição e, de novo, onde a gente consegue espelhar os contratos e os recebíveis no pagamento da dívida. Então, não é vamos ver se tiver vacância, a gente tenta fazer para que esteja já garantido esse fluxo e já deixa separado também. A gente tem mais de um ano de amortização separado para garantir esse caixa. E acho que com o nível do fundo que você perguntou, hoje o fundo está com 25%, mais ou menos 25% em cima de alavancagem sobre ativos. A gente tem duas parcelas para pagar para o GGRC ainda, uma em janeiro de 23, de 21 milhões e 100 e uma em dezembro de 23. Essa parcela de janeiro vai ser paga com uma segunda tranche do CRI que a gente fez, então, dos 25% vai para perto de 35% a alavancagem e depois disso ele vai caindo linearmente porque tem amortização mensal que a gente está pagando desde sempre. Então, esse é o nível que o fundo está hoje. Certo. E assim, o mix de vocês assim no fundo, do atípico com tipo, é mais oportunístico ou vocês têm um alvo entre cada um? Hoje a gente está com 90% atípico. A gente não tem nenhum tipo de restrição proibitiva no mandato que tem que ser só atípico ou só aquilo. São oportunidades. No final do dia tem transações que a gente preferia ter o típico. Com aluguéis abaixo de mercado você prefere até ter o espaço para revisionar. Acho que é muito deal by deal cada caso e a gente analisa, mas hoje a gente tem 90% que é uma segurança de fluxo e de previsibilidade muito grande. Certo. Não, mas realmente acho que alguns fundos tiveram travas que só podia fazer contato a típico e não conseguia pegar o pacote do típico. acho que realmente é bom os novos fundos superem esses problemas. E assim, vocês podem também comprar qualquer coisa se ela comprar também o ativo ou a matrícula a SPE também acho que tem até uma restrição se expõe também a fazer qualquer coisa no fundo. Restrição regulamentar a gente não tem para esse tipo de compra mas SPE não é uma coisa que está hoje no nosso radar. A gente não está fazendo desenvolvimento nada disso. A gente está comprando já contratos lastreados em empreendimentos prontos. Hoje todos os ativos que a gente tem são direto a matrícula direta. Para os contratos de locação tem IPCA tem NPC tem um pouquinho também de GPM e muita gente sofreu com o GPM lá atrás. Vocês têm algum preferente de contrato ou como vocês já compram com o ativo lá pronto já tem já vê o dia entre aspas do passado esse indexador vocês têm alguma preferência para o indexador também ver o que está vindo ali e o reajuste é consequência. Hoje a gente tem a questão do GPM hoje a gente tem só 5% da nossa carteira na nossa receita está em GPM a grande maioria é IPCA e tem um pouco de NPC que é muito correlato ao próprio IPCA mas a questão do GPM muita gente teve problema o nosso GPM hoje está ligado ao próprio edifício Tabapuando que são as lajes aqui que são os contratos típicos e aqui como a gente comprou com um preço muito defensivo tanto de compra quanto de locação a gente conseguiu repassar integralmente o GPM e mesmo assim a gente ainda acha que os contratos estão levados dados para baixo então a gente por sorte questões de análise e tudo a gente não sofreu com essa questão ali de índice. Certo e assim acho que uma coisa o grande desafio na visão do contrato atípico realmente ele é bom durante a duração do contrato tem algum estresse no final ali realmente que às vezes descola muito do mercado e às vezes também acho que o grande problema é que dependendo do ativo não tem nem comparáveis na região ali para fazer então acho que se você puder comentar um pouco assim o racional de preço para comprar o ativo que você comentou um pouco acho que vocês gostam muito também de ver a liquidez a quantidade do ativo ali e como que seria para entender se o aluguel entre aspas está correto ou não acho que numa possível aquisição se você olhar para os ativos que a gente comprou que a gente tem até hoje a gente pegou todos eles em lugares relativamente líquidos então a gente tem o Hering em Anápolis a gente tem em Sousa Cruz do lado do aeroporto de Porto Alegre Copobras em Guarulhos cada um deles está num centro logístico industrial então tem comparáveis não são coisas tão isoladas e a gente olhou os aluguéis antes de entrar então de novo como exemplo a Hering está pagando 14 reais o metro então não é o contrato que segura a Hering lá se olhar para a Hering e falar não, você quer quebrar o contrato eles vão falar não, espera aí vai com calma então é o tipo de inquilino que a gente gosta de ter o cara que acorda de manhã querendo te agradar e não aquele que acorda de manhã procurando trinca no chão para te ligar isso é uma coisa muito importante para a gente a gente olha e a gente sabe especialmente com inflação do jeito que vem vindo e que o aluguel não acompanhou na maioria dos casos tem muitos projetos que estão cobrando 50 reais o metro mais de 50 reais o metro para um galpão em um lugar que não é dentro das idades de São Paulo não faz sentido mas o contrato segura o cara lá por mais 5 anos então ele vai pagar esse aluguel por mais 5 anos e no quinto ano assim que der cai fora e você vai revisar para sei lá se é 15, 20 depende do lugar onde ele está então esses são os contratos que a gente não gosta de olhar e ter e na verdade a gente até olha só que a gente vai precificar a 15 o cara que quer vender não vai vender a 15 então todos os contratos que a gente comprou já é olhando e falando não dentro do lugar onde ele está inserido faz sentido esse aluguel e aí que a gente entra no ativo eu acho que até é engraçado porque teve alguns vídeos que a gente participou que a gente faz proposta então eu vou fazer o fluxo de 50 reais até o contrato só que depois vai para 15 e aí quando você apresenta essa proposta para o vendedor dá um cap de 20% porque o aluguel que você tem não é sustentável e aí até gera esse desconforto mas não dá para a gente fazer conta com um aluguel que a gente acredita que está completamente descolado e que uma hora essa conta vai chegar então hoje os aluguéis médios do fundo eles estão super dentro de mercado e em alguns casos Vida Itabapuã São José Anápolis estão abaixo do que a gente considera de mercado acho que realmente teve um exemplo da Bresco que tinha contato com o Pão de Açúcar aqui em Osasco acho que eles tiveram que aumentar o preço o Pão de Açúcar não gostei do preço então vai estar saindo o quanto antes tem esse problema também que você tem que saber dosar muito bem para não esticar demais na corda senão afinal o equilíbrio foge ali para o vizinho ou realmente desiste da vida então acho que esse é um ponto acho que sobre isso também uma coisa que a gente faz a gente tem todo um programa de manutenção também programada então uma vez que a gente assume um imóvel não é só ficar aqui esperando acontecer as coisas tem um programa faz visita visita técnica vê como é que está vê se o inquilino precisa de alguma coisa se precisa de alguma benfeitoria também a gente vai lá e ajuda não é só seguir o estrito do contrato ficar aqui esperando acabar o contrato atípico a gente vai acompanhando e assim a gente consegue ter um imóvel melhor que não está decadente tudo em dia com as reformas que precisa às vezes se a gente tem que fazer a gente faz se o inquilino tem que fazer a gente cobra que seja feito mesmo que ele tenha mais 10 anos lá ele tem que fazer e ao mesmo tempo a gente consegue entender qual que é a cabeça do inquilino ele está querendo ficar aqui ou ele está já de olho no lado ou porque está muito grande ou porque está muito pequeno esse galpão acho que quanto mais você interage com o seu inquilino você vê realmente as dores ali e assim se ele quer sair às vezes ele quer sair de uma maneira qualquer e às vezes você consegue convencer ele para permanecer então acho que a interação é muito importante acho que o que a gente viu alguns ativos realmente que parecia que estavam mortos sei lá e depois quando acabava com o contrato a galera opa tem que negociar passou 15 anos já tem que negociar com você e assim acho que vocês batem na tecla muito do Sudeste também que é o grosso dos ativos que estão no Sudeste acho que é realmente é inegável que o Sudeste é a maior praça do Brasil Brasil ali mas e a gente viu também acho que quando você sai muito acho que tirando sei lá acho que Pernambuco que tem realmente muitos apontos logísticos ali realmente foi uma coisa muito grande mas quando a gente vê alguns players ainda sei lá para o norte acho que realmente é um pouco mais desafiador até em termos de profundidade do mercado porque você bota 100 mil metros quadrados já dobra o tamanho do estoque então acho que é um pouco mais complicado do seu poder de barganha então acho que se eu puder comentar um pouco como vocês foram construindo o portfólio do fundo e acho que de maneira temática eu esqueci de dizer assim tinha um ativo bom mas realmente não era não satisfazia minhas três condições então realmente não coloquei no fundo acho que se eu puder comentar acho que de maneira geral como vocês formaram o portfólio do fundo e assim olhando para o crescimento do fundo o que vocês olham também para futuros ativos o que vocês tem muito conforto em ter ou então realmente não tem tanto conforto em ter a gente olha essas questões e isso deixa a gente bem seguro onde a gente está quando a gente compra o imóvel hoje eu imagino que todos a gente conseguia vender acima do valor que a gente comprou sem exceção o que a gente olha de novo o sudeste não é uma restrição regulamentária é só como a maioria da economia está focada aqui do país acaba migrando mais para cá quatro dos oito ativos são aqui montar esse portfólio foi olhando buscando nas regiões que a gente entende um pouco mais e em centros então de novo a Nápoles que não é sudeste mas é um lugar grande logístico para a indústria farmacêutica tem várias empresas é uma cidade grande em expansão então mesmo acho que vai ter valorização imobiliária importante lá nos próximos anos os que estão fora do sudeste então a gente pega Porto Alegre a gente está do lado do aeroporto então também o Galpão Leste Maio interessante dentro da cidade e a gente pega dentro de São Paulo a gente tem as lajes aqui da Tabapuã então imagina você está no centro financeiro de São Paulo do lado da Falha Lima excelente localização compramos já de novo compramos já alocado já com renda com visão de melhorar mas não é que compramos vazio com visão de popular que é bem diferente a gente comprou Galpão também Galpão que a gente comprou em Guarulhos já foi feita oferta pelo terreno dele por um valor equivalente ao que a gente pagou porque lá está do lado da estrada tudo perfeito e é isso que a gente olha então acho que o que você perguntou como que a gente monta do portfólio é olhando para os produtos tendo certeza que é uma coisa um imóvel que a gente quer carregar para frente que não estamos comprando apostando em flipar apostando em fazer alguma coisa rápida se der certo e alguém quiser pagar o dobro amanhã está ótimo mas se não eu carrego para os próximos 15 anos que não tenho medo não é importante frisar também que todos os sócios têm participação no fundo o bônus de todo mundo aqui no começo do ano foi investido no fundo dos quatro sócios lá então a gente carrega de verdade com visão de dono não, sim acho que é importante o alinhamento realmente se você vende produto tem que saber que você também gosta da tese e acho que um ponto que a gente vê muito acho que os ativos expansíveis vamos dizer assim então acho que a Bresco fez ali realmente algumas expansões acho que o GJ também tem algumas possibilidades de expansões se você puder comentar um pouco assim até que você comentou na Lua acho que vocês olham também um pouco do terreno ali acho que vocês conseguem vislumbrar no portfólio atual também a expansão ou então vocês veem mais assim acho que como chama no possível portfólio futuro vamos dizer assim hoje a gente já tem esse upside a gente tem até alguns casos que até estão em contrato essa possibilidade então um dos inquilinos a gente tem em contrato lá uma área delimitada então ele dando um ok puta cheguei na minha capacidade máxima aqui numa ocupação 100% ele vai chamar a gente pode fazer um investimento vai expandir lá numa área delimitada e a gente vai aumentar o aluguel proporcionalmente tem outros que já também nos chamaram eu estou com esse projeto aqui quero fazer um anexo querem vir com a gente então isso são conversas que a gente já tem hoje diariamente e estamos estudando certo e algumas coisas diferentes que a gente faz também estamos começando a estudar a parte de energia solar em cima dos galpões estamos sempre olhando em como melhorar para o inquilino e para o fundo o resultado é energia solar acho que é uma coisa que surgiu recentemente e ainda está acho que assim está evoluindo acho que assim o constrói é bom monetizar mas acho que falta acho que assim dar os primeiros passos acho que muito tem os fundos pioneiros agora que estão o próprio BTG acho que está com uma frente bacana agora e a gente já viu sei lá umas 5 maneiras diferentes de como rentabilizar e como monetizar as placas então a gente está ainda fazendo nossa lição de casa antes de dar o passo de implementar no portfólio certo e acho que um ponto que vocês comentaram dos ativos que vocês comentaram realmente o grosso dos vencimentos dos contratos vão ficar mais para frente mas tem dois vencendo acho que 23 e 24 se vocês puderam comentar um pouco acho que qual que é a cabeça de vocês dos contratos se vocês tem alguma coisa mais de preocupação ou então realmente quando vocês falaram da Tabapó por exemplo eu consigo passar aluguel está muito abaixo do mercado ainda acho que é difícil achar algum prédio aqui no Itaim abaixo tem raiz do mato quadrado então acho que nem vou te falar o preço do nosso então mas lá só para você ter uma ideia hoje para os médios quase 9 anos a gente tem 1% só da nossa receita vencendo em 23 e 4% em 24 e como você bem falou a maioria desses contratos são do próprio edifício Tabapuã e lá o que a gente gosta de olhar o cara está lá por um contrato forte uma multa pesada ou faz sentido ele estar lá para a operação dele e ele está pagando um preço bacana então Tabapuã se você olhar a média da rua Tabapuã quando a gente comprou a gente viu uns 20 prédios lá está em torno de 75 a 90 reais o metro de aluguel mais 25 reais o metro de condomínio o Tabapuã hoje está em torno de 60 reais o metro lá na região do Itaim com condomínio de 11 reais o metro então o custo ao índice para esse cara é muito baixo então a gente e além do que qual que é o custo de mudança do inquilino outro ponto importante quem que é o nosso maior inquilino lá é a Rede Bandeirantes eles fizeram agora uma super reforma porque eles colocaram todos os estúdios de televisão da Rede Fechada da Band lá então um capex gigantesco então a gente não consegue imaginar o cara não renovando e além do que a gente ainda tem upside porque está muito não só barato o aluguel como o custo de estar lá junto com PTU e condomínio é realmente né de 11 reais o metro quadrado para um para lá a gente está muito bem descontado e você acha que olhando para você acha que para propósito do fundo vocês pensam qual que seria o ritmo de crescimento vocês estão com 200 agora nesse comentário acho que assim a ideia seria crescer acho que está de maneira paulatina sei lá a cada aquisição então você capta sei lá 50 60 milhões de reais ali por vez ou então ainda é crescer vamos dizer assim com passos maiores é crescer na medida que a gente tem imóveis sempre ficar com caixa parado eu acho que é perigoso não caixa para amortização mas caixa esperando aquisição você acaba ficando forçado a comprar o que você vê dá uma ansiedade não a gente prefere passar do que comprar o que não deve então estamos com um pipe robusto alguns projetos bem legais que a gente está vendo agora finalizando o ano vamos montar o que que efetivamente vai ser comprado ou não para no semestre que vem já fazer uma emissão mas emissão já destinada a esses imóveis e um pipe bem assim eclético né então a gente tem proposta para Galpão Raio 60 aqui de São Paulo tem para lojas tem para supermercado tem para ir para office então tem um pouquinho de tudo aqui no pipe sempre olhando os pilares que a gente falou e tenho certeza que uma oportunidade muito boa é que quem está dentro do fundo vai sair ganhando não só que a gente vai aumentar o PL a gente tem que falar quem é cotista hoje vai sair ganhando com esses imóveis aqui dentro a proposta realmente para crescer tem que gerar valor crescer por crescer realmente e acho que uma pergunta também acho que assim a gente vê também uns fundos realmente chegando a 500 milhões a 1 bilhão de reais alguns ativos ficam realmente muito pequenos e a gente vê realmente até se puder comentar um pouco vocês são os únicos que tem um ativo parecido com a audição de grandes campos os dois ali então acho que se vocês puderem comentar um pouco o cheque mínimo de vocês ali para avaliar ter dor de cabeça para ver se vale a pena ou não então acho que assim e também ali acho que o contrário também a gente viu lá atrás no HGLG comprando um Volkswagen foi quase um terço do tamanho do fundo ali acho que com as ofertas depois foi diluindo então acho que mais a gente viu realmente um baque muito grande obviamente que a Volkswagen é um ativo acho que bem oportunístico ali mas foi uma coisa que acho que o mercado também sentiu então se vocês puderem comentar um pouco tanto acho que do piso entre aspas ali quanto também acho que o teto de vocês os primeiros ativos que a gente fez de novo a gente montou um fundo em junho do ano passado e o mercado estava bem diferente do que ele é hoje então as oportunidades não estavam não tinha muita coisa grande e boa surgiram esses imóveis e a gente estava na transição entre mesa proprietária e fundo a gente adquiriu eles foram boas aquisições compramos muito barato esses imóveis vai ter um ganho de capital expressivo neles mas você está correto não compraríamos hoje pelo volume que eles representam e o trabalho de gestão é impressionante como dá a mesma coisa um ativo de 50 milhões dá a mesma coisa do que um ativo de 2 milhões trabalho com inquilino trabalho de manutenção de atenção ao contrato renovações então vai falar com o corretor tudo então de novo a gente vai ter um ganho expressivo mas é um ganho expressivo em cima de um volume muito pequeno mas está aí não vamos fazer mais isso a gente hoje está olhando entre 10 e 20 é difícil mas dá para olhar e a partir de 20 a gente está olhando na parte mais alta hoje a gente não tem restrição que a gente viu não teve nenhum ativo muito grande que a gente quis comprar mas sempre dá para você dividir com outro fundo fazer alguma coisa interessante assim até o próprio deal da GGR foi um deal de 110 milhões só que envolviam 3 ativos então você vê que hoje no fundo não tem nenhum ativo com muita concentração hoje está bem equilibrado é assim a gente vê como exemplo o Galg também tem uma concentração grande ali no Sousa Cruz óbvio que é um ativo fenomenal mas tem essa dor de cabeça a gente viu o RBR Properties com o Riverbone que infelizmente não deu certo a locação então acho que fica essa dúvida de que as vezes você toma um tiro toma um risco muito grande e as vezes a conta não fecha mas depende de novo se você olha para os 3 pilares lá se você tem um defendendo o Galg aqui mas você tem um inquilino bom com contrato atípico longo e num imóvel bom é bem diferente o teu risco é o que? a Sousa Cruz quebrar ou daqui a não sei quantos anos o cara abandonar é diferente eu acho é sim sim mas acho que é o mas é bom realmente você diversificar senão você vai ficar tão concentrado ali e acho que olhando para como vocês estão montando um pipe ali a ideia seria mais fazer 100% equity ou também ter uma parte de dívida qual que é a cabeça de vocês olhando para frente a gente olhou olhando para trás acho que o grande cara que se alavancou além de realmente da GTS foi a TRX a TRX tomou dívida IPCA mais 4 e hoje a NTNB tem IPCA mais 6 então acho que realmente foi uma coisa fenomenal como vocês estão vendo esse mercado de dívida vocês acabaram de fazer uma dívida realmente contra a aquisição dos ativos do GGR o mercado de dívida está receptivo ou vocês acham que como também estão com dificuldade de captar dívida nos fichos de crios também não está tão fácil o mercado de dívida hoje está muito mais capitalizado do que o de tijolo então quando você vai ter uma aquisição é mais fácil você captar na nossa experiência captar via dívida do que via equity e aí você fala a NTNB é 6 então o custo da dívida que você vai tomar é maior só que em compensação o cap que você vai comprar o ativo é muito maior também então a grande métrica é qual é o diferencial entre essas duas coisas com relação ao nosso pipe o que a gente olha é o ativo que a gente vai comprar tem as características que são possíveis para alavancar é um contrato de longo prazo é um contrato atípico é um contrato que eu consigo espelhar numa dívida que o PMT caiba tranquilamente no meu lastro e aí se ele der o checkzinho em todas essas caixinhas a gente vai considerar alavancar se não a gente vai fazer via equity certo e assim acho que falando um pouco também acho que mais do fundo de dívida que vocês estão pensando em fazer agora mais no final do ano começo do ano que vem qual que é a cabeça de vocês acho que é mais vamos dizer assim acho que ser mais um um high grade um high yield ou então realmente mais um um que passa para as oportunidades totais do mercado então nossa experiência de mesa proprietária é sempre buscar soluções um pouco diferentes para ter um papel com risco muito baixo e um rendimento melhor esse que é nosso trabalho então não é só pegar papel de mercado a gente vai ter papéis de mercado lá dentro mas são muitas coisas que a gente estrutura então em algumas fizemos um CRI por exemplo que era de uma empresa num seu leaseback com alienação fiduciária do imóvel e a gente colocou um seguro fiança alocatício que cobre toda a primeira tranche sênior do CRI então no final você está se apoiando aonde? está se apoiando em cima da empresa em cima do imóvel em cima do seguro fiança alocatícia esse é o tipo de estrutura ou de criatividade que a gente gosta de usar nos nossos CRIs para pegar alguns projetos que nem sempre são óbvios e transformar em uma coisa muito clara e onde tem uma assimetria grande entre a taxa que a gente está conseguindo pegar nesse papel e o risco que a gente está correndo por ele e tem até alguns projetos que como o Daniel falou a gente estruturou muito CRI alguns projetos que você conhece tão bem você está lá desde o começo desde o desenvolvimento que a gente prefere até fazer seriar tomar uma subordinada ter um pouco mais de risco obviamente precificado porque a gente sabe que a gente conhece o projeto a gente conhece a contraparte da vendedora a gente conhece muito bem o risco do papel que a gente montou então a gente prefere estar lá na subordinada gerar um yield um pouco melhor para o fundo do que ficar comprando mais coisa no secundário que você não conhece tanto a operação e às vezes e normalmente tem menos prêmio então mas só para você ter uma ideia de patamar de taça hoje a gente tem operações ali a partir de IPCA mais 8,5 até coisas de IPCA mais 15 então por exemplo um desenvolvimento um término de obra a gente está vendo muita coisa também de término de obra e até carteira de loteamento performado então loteamento 100% pronto e 100% vendido acontece para a carteira com razões LTV super confortável uma razão de PMT também super bacana que é uma operação que a gente vê que dá para você pegar mais taxa com um parâmetro de risco que dá para encaixar e de novo quando você fala de desconto de carteira é um pouco complicado então é uma coisa que quando você tem ela em casa é muito mais tranquilo de colocar a gente segue mensalmente como é que está indo inadimplência pagamento 1 a 1 tudo que tem que passar pela conta não adianta no Excel estar bonito você tem que ir lá e ver se está tudo rodando do jeito que está vai lá ver vai conversar com as pessoas quando a carteira começa a dar um problema você já liga já resolve já entende de onde vem o problema então é sempre bem ativo a nossa participação nas estruturações que a gente faz mesmo o término de obra a gente visita a obra ajuda eles a desenvolver processos um pouco melhores às vezes é bastante ativo até agora a gente está indo visitar dois empreendimentos que a gente fez via crédito que ficaram prontos agora estamos indo lá comemorar com o pessoal porque no final você fica amigo mesmo do incorporador você fala toda semana com o cara basicamente está discutindo estratégia de marketing junto com os caras fomos lá no café da manhã que eles fizeram para os corretores então fica até uma relação super bacana sim eu até brinco realmente que o desafio da dívida principalmente no CRI que se você não conhece os meandros os detalhes é realmente você lê um tremo de securização mas você não vê realmente a operação em si então acho que esse é um grande desafio você ser dono ali criar a operação ali acho que é uma coisa é muito importante você sabe realmente o cara que se toma dívida qual que é o acho que os percalços que ele viveu até realmente pedir dívida porque normalmente se terminar de obra o cara não pede do nada acho que ele no projeto original não tinha esse ele ia ter o coisa de caixa ele ia conseguir suprir não foi no plano não foi no plano e aí realmente acho que o grande desafio acho que é esse acho que o mercado de dívida tem essa peculiaridade e acho que a antecipação do recebível da carteira acho que é mais tranquilo porque afinal o cara já fez a obra o cara só quer realmente livrar essa e tocar acho que ia tocar outra acho que é uma coisa mais criar uma nova especialmente o loteamento o cara já montou casa lá em cima o comprador já está com algum investimento pesado lá em cima mas de novo tem que ir com muito cuidado tudo com margens tem que encher e ver os loteamentos ver como é que eles estão performando se deu algum problema quanto mais cedo você sabe mais cedo você consegue resolver e diminuindo a exposição certo bom, acho que era isso então, muito obrigado então, Daniel muito obrigado também do Eduardo pela conversa e também acho que você também que assistiu até agora obrigado 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 tchau 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 tchau